Sr. Presidente, Sr. Deputado, poderá perguntar às vezes se quiser que eu diria sempre a mesma coisa. Na altura própria trataremos do assunto. Agora há uma coisa que o Sr. não é capaz de dizer, é apontar um exemplo onde alguma vez eu não tenha respeitado a autonomia do Ministério Público.